Fala, combatente! Vou falar nesse vídeo três coisas que você deve fazer nas vésperas da sua prova. Pega esse bizu, anota aí, tá? Muito importante pra que você não bizonha e acabe aí, talvez até, comprometendo o seu sonho por conta de besteira, tá? Então se liga, já chega se inscrevendo no canal e deixando o seu like, que esse vídeo é muito importante pra você, concurseiro. E a primeira coisa que você deve fazer é conferir o local e o horário correto onde você vai realizar a sua prova. Confira isso. Onde que você vai conferir? No cartão de confirmação de inscrição. O cartão de confirmação, o famoso CCI, ele é de posse obrigatória, tá? Concurso da ES, da SPSEX, todos os concursos militares têm um cartão de confirmação que você tem que levar, tá? Você imprime esse cartão antes, normalmente lá no site da SPSEX, da ES, da escola que você tá fazendo a prova, tá? Da instituição que você tá fazendo a prova, você imprime esse cartão e você é obrigado a levar esse cartão quando você vai fazer a sua prova, tá? Então é de posse obrigatória. Confere lá no digital no seu concurso. Então o cartão de confirmação de inscrição vai te dar os detalhes de local, de horário, tá? E isso é importante que você tenha ciência, conhecimento com a maior antecedência possível. Então eu até costumo falar, pessoal, não deixa, você não precisa sair imprimindo o seu cartão de confirmação já no primeiro dia, né, do prazo lá que tá previsto no digital, porque muitas vezes o site ele tá congestionado, mas também não deixa pra última hora. Então imprima o seu cartão de confirmação, tá? Saiba exatamente o local onde você vai fazer a prova, qual o horário que você deve estar lá, e mais do que isso, principalmente se for numa cidade que você não conhece, ou num local que você não tá muito habituado aí, faça um reconhecimento nas vésperas, tá? Pra quê? Pra você saber se planejar, como que você vai chegar lá. Tá, você vai de ônibus? Mas tá tendo ônibus? Você vai de Uber, tá? Você vai... Alguém vai te dar uma carona? Tá, tenha sempre um plano B. Ah, meu pai vai me deixar lá. Beleza, mas e se não dá certo? Você vai como? Ah, eu vou de Uber, beleza? Então já tem um plano B. Importantíssimo. Saiba como chegar no local com antecedência, no local de prova, porque eu já vi candidato que perdeu a prova, porque pegou ônibus errado, porque chegou atrasado, tá? Porque o Uber chegou atrasado. Então não cometa esse erro, pelo amor de Deus. Você pode perder um ano aí da sua vida por conta de um erro desse, tá? E claro, lembre-se, horário, chegue com antecedência, tá? O meu próprio edital, ele fala lá, o horário de fechamento dos portões, que você deve chegar com tanto tempo de antecedência. Chegue sempre com antecedência, tá? Segunda coisa aqui que eu separei, que você deve fazer, é conferir no edital os materiais que você pode levar. Materiais permitidos no dia da aplicação da prova. Então confira no edital, leve esses materiais, tá? Leve, é importantíssimo. Caneta, qual o tipo de caneta que eu posso levar, tá? Leve esse material, cara, porque você não vai poder pedir emprestado esse material no momento que você estiver fazendo sua prova. Outra coisa também importante, celular. Geralmente os editais, eles falam que não pode levar celular, mas a grande maioria dos locais de prova permitem que o candidato leve o seu celular e aí quando ele chegar lá no local, ele vai guardar o seu celular no local apropriado, tá? Ele não vai ter contato com o celular dele. Por quê? Porque hoje em dia praticamente todo mundo usa o celular pra se comunicar com alguém, pra chamar o Uber, pra... enfim. Então é muito importante que você saiba quais são os materiais que você tem que levar e quais são as documentações também. Por exemplo, o concurso militar não aceita cópia, mesmo que seja autenticada, de documento. Você tem que levar o original, tá? Então confira isso com antecedência. E a terceira coisa, ajuste o seu relógio biológico. Ajuste o seu relógio biológico e a sua alimentação. Como assim, Tiago? Vou te dar o meu exemplo. Quando eu tava estudando lá pro concurso do TSP-SEX, eu costumava, após o almoço, tirar um pequeno cochilo, porque me fazia muito bem. Se eu não tirasse esse cochilo, eu sentia muito sono. E aí o que acontece é que a prova da SP-SEX, que eu fiz lá, ela era justamente nesse horário que eu tava acostumado a sentir muito sono, que era após o almoço. Então o que é que eu fiz? Eu já com antecedência comecei a ajustar o meu relógio biológico. Comecei a dormir mais cedo, tá? Comecei a não tirar esse cochilo depois do almoço, a comer um pouco menos na hora do almoço. Eu comecei, por exemplo, a... No período da tarde ali, onde eu estaria fazendo a prova, comer exatamente aquilo que eu iria levar pra prova, tá? Então eu posso até fazer um outro vídeo, se você tiver interesse, indicando alguma coisa que você pode levar pra comer. Se você tem interesse, manda aqui nos comentários, tá? Mas o fato é que você tem que ajustar o seu relógio biológico. Não fica dormindo tarde demais, tá? Não fica fazendo coisas muito diferentes, assim, que quando você chegar no dia da sua prova, o seu organismo vai ficar louco. Ele não vai entender o que tá acontecendo. Então, procura já, com antecedência, simular a sua prova, simular ali o horário de prova. Então, se você é um cara, por exemplo, que estuda muito pela manhã e pela tarde você não rende, procura começar a estudar mais pela tarde, que vai ser o horário da sua prova, provavelmente, tá? Então, já acerta o seu horário biológico, o seu relógio biológico e também a sua alimentação, pra que você não tenha problemas, beleza? Então, três dicas aqui, bem legais, bem importantes, pra que você não bizonha aí nessas vésperas da sua prova. Beleza? Curte o vídeo? Espero que sim, Guilherme. Espero que tenha te ajudado. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!